O Impressões está de volta e hoje tendo como entrevistado o procurador do trabalho, Eduardo Varandas. No bloco anterior nós falávamos sobre a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes e deixei uma outra pergunta sobre outro assunto que é o trabalho infantil. Os números são mais desanimadores do que no passado, doutor Eduardo? Não, na verdade o que a gente tem é a pesquisa do IBGE através da PNAD de 2013-2014. A gente ainda não tem 2015-2016. E em 2013-2014 o incremento da exploração do trabalho infantil foi de 7% a nível de Brasil e 60% a nível de Paraíba. Assim, nós somos um dos estados mais pobres da federação e as políticas públicas, tanto no estado como a nível federal também, eu considero absolutamente ineptas. Elas não atingem o seu desiderato. Eu acho que trabalho infantil não se resolve com uma sentença judicial, com ação proposta pelo Ministério Público. Trabalho infantil se combate através de políticas públicas efetivas, da escola pública com dupla jornada, com professores capacitados, qualificados e bem remunerados, com atividades que ocupem a criança ou adolescente de forma adequada, seja através de artes, seja através de esportes, seja através do próprio lazer. E onde é que nós temos isso aqui na Paraíba? Nós temos, assim, se for pontualmente, não atinge a maioria de meninos e meninas que estão abaixo da linha da pobreza. Paralelamente a isso, nós temos também uma assistência social extremamente eficiente, psicossocial. Então, as famílias abaixo da linha da pobreza não têm nenhum tipo de auxílio, não têm nenhum tipo de proteção do estado para evitar que elas ingressem, por exemplo, na marginalidade. Se fala muito da questão do adolescente infrator e se fala muito na questão da redução da maioridade penal. É muito fácil a sociedade produzir um bandido mirim e, para tirar das suas vistas, da vista da classe média alta, Encarcerá-lo. Colocá-lo no calabouço. Essa é a solução dantesca e mais fácil de ser feita. Agora, ninguém questiona na origem o que é que vem causando o aumento da criminalidade, inclusive entre crianças e adolescentes. Ninguém sabe, por exemplo, que uma das causas da marginalidade é o trabalho infantil. As crianças vão trabalhar nas feiras, são aliciadas por traficantes, são aliciadas por outros tipos de delinquentes e acabam ingressando na marginalidade. A mesma coisa nos semáforos públicos, a mesma coisa na zona rural. Então, quer dizer, o trabalho infantil é muito mais lesivo do que se pode imaginar. Para a fase ano Shakespeare do que ousa sonhar, vã filosofia. Agora, as pessoas têm aquela mentalidade estreita e a gente tem combatido isso com o movimento de contracultura, que é o seguinte, não, é melhor estar trabalhando do que estar roubando. Como se para a criança pobre só houvesse duas opções. Ou o trabalho lesivo, ou a marginalidade. O furto, o roubo, o homicídio. Nós não pensamos assim, não, é adolescente, é criança. O que é que o meu filho tem direito? O que o meu filho tem direito, o menino pobre, a menina pobre também tem que ter. Esse deveria ser o pensamento correto. E aí nós temos toda uma linha de manipulação da população para que desconheça na criança ou no adolescente um ser carente de proteção e passe a vê-lo como vilão da violência. Quando o grande leviatã da violência é o próprio Estado brasileiro, que não aparelha a polícia adequadamente, não remunera os policiais adequadamente, não investe em políticas sociais para proteger nossos jovens da marginalidade. Então, quer dizer, você veja que há uma mudança de visão que torna a coisa ainda mais perigosa caminhando para uma situação de caos. Isso eu me preocupo. E aí nós, há mais de 15 anos, lutamos no combate ao trabalho infantil, seja formando opiniões, seja instaurando inquérito para resgatar crianças do trabalho precoce, seja através de campanhas públicas, seminários, treinamentos de conselheiros tutelares. Agora, como eu estava dizendo enquanto nós conversávamos, o Ministério Público, ele não é um super-herói, como a população às vezes vê. Nós precisamos que o poder executivo faça a sua parte. Não é o Ministério Público que administra a escola, não é o Ministério Público que gere as políticas públicas. E aí a população precisa cobrar do poder executivo melhores políticas públicas, do poder legislativo, leis que protejam e não que desprotejam o adolescente em situação de vulnerabilidade. Então, toda essa questão tem que ser rediscutida. O senhor falava sobre as campanhas educativas que o Ministério Público do Trabalho tem feito e uma delas foi em relação à inserção de pessoas da comunidade LGBT no mercado de trabalho. Quais são as principais dificuldades encontradas e os resultados já obtidos? Olha, o que mais nos preocupa é o segmento das transexuais. Porque os homossexuais, de um jeito ou de outro, o indivíduo que é homem e tem um gênero masculino, ainda que tenha atrações sexuais para pessoas do mesmo sexo, ele é absorvido no mercado de trabalho porque essa condição está ali incubada, é a vida pessoal dele e muitas vezes as coisas se separam e não impede. Por vezes há preconceito e há, de fato, uma discriminação e a gente também atua nessa área. Mas o segmento das trans, como elas assumem uma outra identidade, aquela visibilidade diferenciada é notória. A trans não tem como simplesmente botar o paletó ou a gravata e se travestir novamente em homem para ir trabalhar. E aí essas pessoas acabam tendo como uma única forma de sobrevivência a prostituição. Isso aí nos preocupa muito, de fato. E aí a primeira campanha feita no Brasil contra a homofobia no trabalho teve como personagem uma transexual. E essa campanha, inclusive, foi adotada por vários estados da federação, através das procuradorias regionais do trabalho, exatamente para mostrar às pessoas de que todos os seres humanos, como aliás prega a Constituição, que tem como princípio o valor social do trabalho, têm direito ao trabalho, independentemente de qualquer circunstância de gênero, ideologia, religião, sexualidade, racial, etc. Então, essa luta nós vamos abraçar e nós vamos prosseguir ainda com passos mais largos nos próximos anos, aprofundar o debate na sociedade e combater isso, de qualquer forma, através dos meios legais, a terrível discriminação. Numa época de crise econômica, um termo que até bem pouco tempo não era tão comum, hoje tem sido mais comentado nos ambientes de trabalho, que é o assédio moral. O Ministério Público do Trabalho está atuando de que maneira para reprimir esse tipo de episódio, que normalmente demora até a ser reportado, é até difícil de caracterizar. É, porque o ambiente de trabalho é uma parcela da vida do ser humano, não é? Então, acaba sendo muito rico. É uma vivência, o indivíduo passa um terço da sua vida no ambiente de trabalho, pelo menos. E claro que acontecem muitas coisas nessa terça parte da vida. E uma delas é a questão de constrangimentos, de imposição de metas excessivas, de falta de respeito, de situações assim moralmente inadequadas para qualquer ser humano. E o Ministério Público do Trabalho tem agido. Nós temos muitas denúncias sobre isso. Empresas de call center, bancos, multinacionais até, inclusive. Tem uma multinacional, só para você ter uma ideia de como a coisa não é brincadeira, que o funcionário que não atingisse a meta, ele era obrigado a cheirar uma toalha urinada, urinada pelos demais companheiros, num tipo de ritual onde ele era exposto ao ridículo. Então, numa multinacional. Então, você vê como, na verdade, não é fácil lidar com as diversas formas de assédio. Essa multinacional foi processada, foi condenada, essa prática parou, mas aí a gente tem dezenas de outras relatadas e a nossa atuação é instaurar inquérito, firmar termo de ajuste de conduta, aplicar multas, judicializar, pedir na condenação dessas empresas. É a única forma, além da questão das campanhas, que a gente também faz. Até, de uma forma didática, como caracterizar o que é assédio moral, doutor Eduardo? O assédio moral é quando existe uma opressão no ambiente de trabalho, em qualquer sentido incompatível com a dignidade humana. Seja uma opressão no ambiente de trabalho para atingir metas, que é a mais comum, seja uma opressão no ambiente de trabalho em razão de um aspecto pessoal do trabalhador, qualquer opressão, através de um abuso do poder diretivo, ou seja, da direção do empregador em face de um empregado ou grupos de empregados, é uma assédio moral. Então, nós temos o caso, por exemplo, da questão das produtividades, onde os empregados são maltratados, com palavras de baixo calão, porque não cumpriram metas, quando eles são expostos a brincadeiras jocosas. Nós temos uma questão também ligada, às vezes acontece também em razão de questões culturais, por exemplo. Um determinado empregado ou um grupo de empregados tem uma ideologia diferenciada e passam a sofrer perseguições. Isso também é assédio moral. Então, dentro do assédio moral, você encontra, sim, uma questão sociológica muito rica. Toda e qualquer situação hostil que venha de um abuso de direito por parte do empregador, aproveitando a sua condição de parte dominante na relação de trabalho, eu considero assédio moral. Houve uma mobilização em torno da saúde do trabalhador e também para prevenir acidentes do trabalho. Como é que está a Paraíba nesse cenário? Olha, nós temos problemas sérios de acidente de trabalho. Inclusive, nós somos considerados dos estados da federação com maior incidência de acidente de trabalho. Há segmentos, como por exemplo, da construção civil, que sempre há relatos de acidente de trabalho. E a gente, eu acho que o maior bem a ser assegurado pelo direito, pela Constituição Federal e por outras leis é a vida humana. Eu acho que acima de qualquer questão, de qualquer prerrogativa, de qualquer direito subjetivo, a vida humana há de ser salvaguardada em qualquer circunstância. E o acidente de trabalho é um elemento que ameaça a vida humana. Muitas vezes os acidentes são fatais. A saúde também é um direito indisponível. Então, a gente, às vezes é cultura até do próprio empregado de não usar os equipamentos de proteção individual. O empregador deve exigir. Se o empregador não exigir a culpa, vai ser do empregador. A responsabilidade, na maioria das vezes, é objetiva, ou seja, o empregador responderá por todos os danos causados ao empregado. Mas, a nós, a questão da indenização é de só menos importância. O que nos interessa, de fato, é que trabalhadores não adoeçam no trabalho. Trabalhadores não tenham sua vida ceifada no ambiente de trabalho. Que o trabalho venha a ser um elemento de dignidade do ser humano e não um matadouro de seres humanos. Então, é muito importante a gente reforçar a questão da saúde e da segurança do trabalhador através do Abril Verde. E que não seja só o Abril Verde, seja o ano inteiro verde voltado para a proteção. Nós temos o Ministério do Trabalho e Emprego, que é nosso parceiro, no que se refere às fiscalizações das regras de segurança e medicina no trabalho. E uma das nossas prioridades é exatamente essa, combater precariedade no que se refere à não observância das regras de saúde e segurança no trabalho. Ok, doutor Eduardo, muito obrigada pela sua presença, por todos esses esclarecimentos aqui ao Impressões. Eu que fico muito honrado e vamos esperar por dias melhores neste país tão necessitado, né? Bom, e com muito otimismo a gente vai terminando o Impressões de hoje. Muito obrigada por sua audiência e até a próxima edição.